Palmas e região mal podem esperar para o maior feirão de carros já visto. É nesta sexta-feira e sábado, dias 22 e 23 de abril. Vai rolar muita diversão com shows de manobras de motos da equipe ProTorque Arte Domínio, a número 1 do Brasil. O evento é gratuito e vai ter atrações para toda a família. Teremos atração para crianças, para jovens e para adultos. Para todo mundo que estiver no nosso feirão se divertir. Teremos brinquedos para as crianças, fã de truck para toda a família e também um show especial com a equipe ProTorque Arte Domínio, que é a equipe referência no Brasil com apresentação de motos. Além da diversão, tem muita oportunidade de bons negócios em motos e carros. Ofertas exclusivas para o feirão com taxas especiais já foram preparadas pela equipe da Ideal Veículos de Palmas, que vai levar as melhores opções da loja para o Parque de Exposições Pé Vermelho. Nós da Ideal Veículos de Palmas preparamos um super feirão, tanto com taxas especiais, carência para início de pagamento e facilidade na aprovação, como também veículos para todos os gostos e bolsos, certo? Desde um veículo inicial até um veículo com porte maior de valor. O atendimento vai ser das 8 horas da manhã às 9 da noite. Aproveite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho